Cada filho, querida filha, queridos feijosos e unianos, querido Diácono e Virajara, querido Padre João. É uma alegria nós nos encontrarmos neste fim de manhã, de domingo, para celebrarmos a nossa missa. E a alegria hoje é simular na recordação do nascimento de São João Batista. A primeira leitura que nós ouvimos do profeta de Zarias, se aplicada a João Batista, nos faz pensar três coisas. Primeiro, que ele antes, já do nascimento, era predestinado a ser profeta. Segundo, que como profeta, de fato, ele deveria ser a voz que clama no deserto, para reconhecer em Jesus Cristo, a palavra encarnada de Deus Pai. E terceiro, Jesus Cristo, a palavra encarnada, é a salvação de Deus, para todas as nações, para todos os povos. Depois ouvimos a segunda leitura dos Atos dos Apóstolos, que nos recorda a atividade precursora de João Batista, que convida os seus contemporâneos à conversão, sinalizando a conversão através do batismo de penitência. E convidando todos os batizados, para que direcione o seu olhar, a sua atenção, o seu coração, para Jesus Cristo, o Divino Salvo. de quem, ele, João, não era nem mesmo capaz, digno, de desatar as suas sandálias. No Evangelho, nós ouvimos a narrativa parcial do nascimento de São João Batista. E verificamos que João nasce com o filho de uma anciã, estéreo, Isabel, e de um homem já maduro na velhice, Zacarías. E olhando a circunstância deste nascimento, imediatamente nós o comparamos ao nascimento de Jesus Cristo, que nasce de uma virgem, que nasce pelo poder da fé de Maria, que acreditou na palavra que o anjo lhe disse. velhice e externeidade de Isabel, virgindade, juventude de Maria, incredulidade de Maria, incredulidade de Maria, que acredita que nela se dará a obra do Espírito Santo. Ora, caro filho e querida filha, a singularidade da festa de São João Batista na igreja, O único santo, a não ser Nossa Senhora, a ter o seu nascimento celebrado, é decorrência da sua relação especial com Jesus, o nosso Salvador. João Batista é o último, e ao mesmo tempo, o maior dos profetas da antiga aliança. E tem a graça de sinalizar, com a sua voz e com as suas mãos, aos seus conmemorandos, que é chegada a salvação de Deus, para o seu povo. E termina a sua vida, como mártir, consequência da sua coragem e da sua audácia, em denunciar o pecado de adultério de Anópolis. Pois bem, caro filho e querida filha, o que nós guardaremos e levaremos para a nossa semana, dessa palavra de Deus que ouvimos e que meditamos e que iremos continuar rezando durante esta missa. Primeiro, nós compreendermos o que nós rezamos no salmo responsorial, e também ouvimos, e também ouvimos, na primeira lenda. Não só João Batista é pensado por Deus, antes do seu nascimento, mas também você, também eu, cada um e todos nós, ocupamos um lugar especial no coração de Deus. Deus, você é único, você é singular, você é irrepetível no pensamento e no coração de Deus. Deus o conhece pelo seu nome, Deus conhece a profundidade das entranhas do seu coração e do seu pensamento. E como é bom para nós sabermos dessa realidade, de que somos amados única e indivisivelmente por este amor paterno de Deus. Segundo, caro filho e querida filha, é preciso fazermos atenção à atividade profética de João Batista. Ele nos aponta Jesus Cristo. Ele nos convida a acolhermos Jesus Cristo como o meu Salvador, o Senhor da minha vida, o Senhor da minha história. Nós não temos outro Salvador, nós não temos outra revelação de Deus, senão a salvação e a revelação que temos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, devemos fazer dele o tesouro da nossa vida, não um entre outros tesouros, mas o mais precioso, e para Deus vale a pena desprezarmos, ou menosprezarmos tudo o resto, pois Ele é a absoluta preciosidade de Deus para você, para mim, para todos e cada um de nós. Por fim, caro filho e querida filha, que a conclamação de São João Batista, a conversão, que o enfrentamento que Ele faz com Herodes, seja também para nós um apelo para não desistirmos de lutornamente em mudarmos a nossa vida, procurando sempre ser melhores, aproximando-nos o mais possível da perfeição e da santidade que Deus quer de você, que Deus quer de nós. Dia a dia, nós vivemos o drama esclarecido por São Paulo. Ele nos diz em uma das suas cartas que nós não fazemos o bem que queremos e acabamos fazendo o mal que nós não queremos. Este é o drama da nossa vida. Por isso mesmo, São João Batista nos exorta, ficai atentos, ficai vigilantes para não cairmos continuamente no pecado. para isso, busquemos movidos pelo Espírito Santo de Deus, a conversão, a santificação do nosso coração. Porque se o nosso coração é santo, se o nosso coração é bom, se o nosso coração é puro, tudo o que dele é, será também santo, será também puro, será também perfeito. Alegremos-nos e muito com o nascimento de São João Batista, pois o seu nascimento é a certeza de que é chegar o tempo da salvação de Deus para o seu povo. E hoje somos nós, o povo de Deus. Hoje somos nós, os que usufruímos da salvação do seu Filho Jesus. Convido você agora a baixar a sua cabeça por um instante, cabeça baixa, fechar os seus olhos e de olhos fechados vou dar a sua atenção para o seu coração e você perguntar a si mesmo da palavra de Deus que eu ouvi, que eu meditei, o que eu vou guardar para viver ao longo desta semana. o que Deus quer de mim com a palavra que hoje Ele me enviou. Peço agora ao Espírito Santo que ilumine a sua inteligência e fortaleça a sua vontade para você viver este propósito que você fez e você faz neste momento da minha chuva. Abrindo nossos olhos, levantando a nossa cabeça, ficamos em pé e progressamos a nossa fé e a nossa fé